Bom, aqui a gente já entra, né? Eu vou usar um termo da medicina chinesa, tá? É um padrão que a gente vê muito no dia a dia no consultório, tá? Hoje eu vou falar de dois padrões que quem trabalha e que vai trabalhar com microscopia chinesa vai ver muito no consultório, que é a raiz praticamente de quase todas as doenças, tá? Tá? Deficiência de shuê. O que é shuê? É sangue. Deficiência de sangue. Daí você pode falar assim, Sérgio, mas deficiência de sangue é anemia, né? Não, não é só anemia. Na medicina chinesa, o sangue não é só hemácia, tá? O sangue, ele é um fluido que ele tem inúmeras funções no corpo, tá? Ele nutre todas as células e todos os tecidos e todos os órgãos. Ele aquece o corpo todo. Ele lubrifica o corpo todo, tá? Então ele tem aí uma série de funções. Não é só a redução do número de células vermelhas que é a deficiência de sangue, não. Muitas vezes você vai colocar, você pega, colhe o sangue do paciente, coloca no microscópio e vem uma imagem que é uma fotografia, não tem movimento nenhum, tá? Essa imagem que a gente pôs aqui, ó, é o ideal, tem que ter movimento, tá? No início ali do estudo, tem que ter esse movimento. Se você coloca e aparece igual isso aqui, uma foto, não tem movimento nenhum. Só que você tem que ser rápido, né? Você não vai colocar depois de cinco minutos que você colheu, que daí a tendência cada vez mais é diminuir o movimento, né? O sangue não vai ficar lá duas horas lá movimentando. Ele vai perdendo a energia também e vai encostando uma em massa na outra. Mas muitas vezes você pega o paciente e já vem com queixa. Ai, ó, eu peguei o dito cujo aí e me debilitou e parari e quase fui entubado e não sei o quê. E tô meio depressivo, não tem vontade de fazer nada e queda de cabelo. Você pega, colhe o sangue da pessoa, você já olha a língua e a língua tá pálida, tá? Então já é um indicativo muito grande de deficiência de chuejo. A gente já vai falar disso aí da língua também. E daí você coloca o sangue, vem o sangue assim, ó, sem movimento nenhum. E ele vem já muitas vezes apresentando... Eu vou falar termos técnicos aqui, só que não fale isso pro paciente, tá? Não fale dessa forma pro paciente. Fale desse jeito que eu vou falar, ó. A nisocitose é isso daqui, ó. São hemácias de tamanho diferente, ó. Tá dando pra perceber, ó? Ó o tamanho dessas daqui e ó o tamanho dessa. Tá? Então num quadradão desse que vocês estão vendo aqui, a tela cheia é um campo. É esse campo que eu tô analisando, tá? Eu vou analisar vários campos desse, tá? Não é porque eu vi num campo só uma hemácia pequenininha, pronto, ah, já tem a nisocitose. Não é assim. A gente tem que analisar alguns campos e se fica repetindo em cada campo as células de tamanho diferente, uma grande e uma pequenininha, isso é a nisocitose. Daí a gente tem que ir, depois a gente vai, eu vou perguntar, né? Mas por que que tá acontecendo isso? Não adianta nada a gente saber o nome, saber identificar, ah, é a nisocitose. Pro paciente, você vai falar, você tem células vermelhas de tamanhos diferentes. É assim que você vai falar pro paciente, tá? Porque a nisocitose seria já dentro da medicina, né? Um termo dentro da medicina que é usado em hematologia. E tem um outro termo que chama poiquilocitose. O que que é poiquilocitose? A hemácia tem que ser redonda. Olha o formato dessa hemácia aqui, ó. Não tá redonda. Olha o formato dessa outra hemácia, tá? Olha o tamanho e o formato dessa outra hemácia. Olha o formato dessa hemácia. Então, esse paciente, ele tá apresentando células vermelhas de tamanho diferente e células, hemácias, células vermelhas irregulares, com a morfologia alterada. Isso é um indicativo de deficiência de sangue, tá? Por que deficiência de sangue, certo? Porque essa hemácia aqui, essa, essa e essa aqui, ó, não vai fazer troca gasosa. Não vai levar oxigênio e não vai transportar gás carbônico também, tá? Isso daí vai fazer o quê? Vai começar a diminuir o metabolismo cerebral do paciente, vai interagir na parte emocional, vai interagir no sono, vai interagir na motivação do dia a dia, na energia do dia a dia desse paciente, tá? E vai ter repercussão bioquímica também, ok?